Olá, tudo bem com você? Eu sou Marcos Vinícius e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Agora, olha isso! Isso da foto até pode parecer um beija-flor, mas na verdade é uma mariposa. Essa mariposa é chamada de Mariposa Beija-flor. Isso tá meio óbvio. Ela pertence à família Esfingide. Esfingide, sei lá como se pronuncia isso. E curiosamente a maioria dessas espécies é do Brasil. Mas afinal, por que ela imita a aparência de um beija-flor? Muito provavelmente para confundir seus predadores, que normalmente são aves insetívoras. Que quando olham para a mariposa beija-flor, pensam que é só um beija-flor. Isso se chama mimetismo. É quando um animal imita a aparência de outro para enganar predadores ou para enganar a presa dele. É realmente um inseto muito curioso. Bom gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e tchau!